O Sim tem três letras E o Não também O Talvez tem seis Porque é a soma do que os outros dois têm O Sim tem três letras E o Não também O Talvez tem seis Porque é a soma do que os outros dois têm A diferença entre eles é útil Que o Sim não tem A diferença entre eles é útil Que o Sim não tem A gente só diz sim ou não E se às vezes diz talvez Quer dizer um desses dois Ou sim ou não Pelo sim, pelo não Não diga só talvez Diga não Não e não é Talvez Diga sim, sim e não É talvez Ou não A diferença entre eles é útil Que o Sim não tem Não tem sim A diferença entre eles é útil Que o Sim não tem Não tem sim O Sim tem três letras E o Não também O Talvez tem seis Porque é a soma do que os outros dois têm O Sim tem três letras O Sim tem três letras E o Não também O Talvez tem seis Porque é a soma do que os outros dois têm A diferença entre eles é útil Que o Sim não tem O Não tem sim A gente só diz sim ou não E se às vezes diz talvez Quer dizer um desses dois Ou sim ou não Pelo sim, pelo não Não diga só talvez Diga não Não e não é talvez Diga sim e sim e não É talvez ou não Pelo sim, pelo não Pelo sim, pelo não Não diga só talvez Diga não, não e não é talvez Diga sim, sim e não é talvez Oh, não